Desde a semana passada, a previsão são 12 medidas provisórias, a instalação de 12 comissões mistas significa o envolvimento de um grande número de parlamentares, seriam 144 senadores que não existem, seria um grande volume de deputados, então o governo desde o começo vem trabalhando com as lideranças tanto da base quanto da oposição, da possibilidade de uma parte das medidas provisórias poderem ser transformadas em projetos de lei de urgência e emergência para serem inclusive emendadas nas medidas provisórias, então vou explicar um pouco para cada um e cada uma de vocês em relação a isso. Por exemplo, a primeira medida provisória do governo do presidente Lula é aquela MP que recria o Ministério da Cultura, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Desenvolvimento Agrário que fez o programa de aquisição de alimentos, então é uma medida provisória que nós defendemos desde o começo, que se instale a comissão mista, fechamos o acordo de instalação na comissão mista no começo da próxima semana, na tramitação dessa medida provisória o Congresso Nacional pode fazer inclusive com que outras medidas provisórias de criação de órgãos ou de remanejamento de órgãos possam ser incorporadas a essa. Citar um exemplo, a extinção da FUNASA pode ser incorporada a essa enquanto emenda, o COAF, sair do Banco Central para o Ministério da Fazenda, pode ser incorporada a essa como emenda, o Comitê do PPI pode ser incorporado a essa como emenda, isso vai acelerar a tramitação na Câmara do Senado e não transformando num problema a necessidade de um grande volume de parlamentares para compor essas comissões mistas. Então por isso nós vamos priorizar, já tínhamos discutido isso tanto com a Câmara quanto do Senado, nós vamos aprovar todos os conteúdos, então os 12 MPs, vamos trabalhar para a aprovação dos conteúdos de todas elas e priorizando como instalação de comissão mista aquelas que os parlamentares querem debater, tem um debate maior, então a recriação dos ministérios, medida provisória, que já tem um acordo para a instalação da comissão mista no começo da próxima semana, a medida provisória do CARF, tem um interesse grande no debate, nas comissões mistas, tanto deputados quanto senadores, o novo Bolsa Família, o novo Minha Casa Minha Vida, programa de aquisição de alimentos e mais médicos, são por exemplo comissões mistas que devem estar instaladas, o acordo para que a gente possa instalar já no começo da próxima semana, dentro do calendário, obviamente vamos trabalhar para instalar mais urgentemente aquelas que expiram até o mês de junho, tanto o novo Mais Médicos quanto o programa de aquisição de alimentos vencem apenas em agosto, mas vamos instalar ainda no mês de abril. Algumas medidas provisórias, elas podem ser, vão ser projetos de lei de urgência e podem ser emendas a medidas provisórias originais. Um exemplo, o novo Auxílio Gás, pode ser uma emenda, por exemplo, da medida provisória do novo Bolsa Família, trata do mesmo tema, se os programas estão sendo criados e é possível você fazer esse instrumento. Isso vai garantir a gente poder manter a votação, funcionar as comissões mistas ao mesmo tempo, pelo número de parlamentares que envolve e manter o calendário prioritário para o governo também de votação, que é do novo marco fiscal, que o debate está indo muito bem, recepção muito positiva dentro do Congresso Nacional e acreditamos que na pós-Semana Santa já tem a definição do relator pela Câmara que a gente possa iniciar toda a tramitação dentro do Congresso Nacional do novo marco fiscal. Além disso, nós estamos em tratativa com o presidente do Congresso, para que no mês de abril a gente tenha a primeira sessão do Congresso. Nessa primeira sessão do Congresso, o tema prioritário do governo é a avaliação e aprovação do projeto de lei de remanejamento orçamentário que garante o reajuste dos servidores. É uma conquista muito importante, nós conseguimos fechar um acordo com todas as categorias de servidores federais, um reajuste de mais de 9%, depois de anos que os servidores não tiveram qualquer tipo de acordo, um acordo muito bem construído no diálogo, todo o cenário que pintaram, mais uma fake news em relação ao governo do presidente Lula, que dizia que o presidente Lula ia fechar a igreja, que ia voltar a ter greve o tempo todo, não conseguimos fechar acordo com os servidores federais sem greves. Nós estamos conseguindo fechar, fechamos um acordo com os servidores federais no diálogo, uma conquista importante para os servidores federais e é um objeto de um projeto de um PLN de remanejamento orçamentário que deve ser votado em abril, na primeira sessão do Congresso. Além disso, a primeira sessão do Congresso deve analisar vetos dos projetos de lei, ainda do governo anterior. Então, o foco da primeira sessão do Congresso deve ser também a votação desses vetos. E, em vez de quando, essas comissões são 12, seriam necessárias 12, o senhor está trabalhando com quantas? Nós estamos trabalhando com todas, no diálogo com a Câmara e com o Senado, todas as 12 MPs são importantes, são prioritárias e vamos trabalhar para aprovar o conteúdo das 12 MPs. Ao remanejar algumas dessas MPs como emendas de MPs originárias, é possível reduzir esse número, contando das 12, em torno de 6, 7 comissões mistas serem instaladas. Já fechamos um acordo de já instalar na próxima semana 4 comissões mistas, que são as mais urgentes, não só em relação ao calendário, mas também tem toda a vontade de um debate. Quando você monta a comissão mista, os deputados, senadores que participam, debatem, que é a comissão mista da recriação do Ministério da Cultura, da Igualdade Racial, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, dos órgãos do governo. Tem um conjunto de MPs que tratam de criação de órgãos que podem ser tramitadas pelo Congresso Nacional como emendas a essa MP original de criação dos órgãos. A comissão mista do CARF faz parte de um pacote muito importante de organização do orçamento público, de aumento da arrecadação feito pelo ministro Fernando Haddad, de combate à sonegação. Então, a MP do CARF, a MP do novo Minha Casa Minha Vida e a MP do novo Bolsa Família. Eles têm um conjunto de outros temas que vão ser PLs de urgência para demarcar ainda mais a iniciativa do governo. O PL de urgência pode tramitar mais rápido, inclusive, do que a MP, porque não instala comissão mista. O presidente da Câmara, o presidente do Senado indica relatores, pode tramitar ainda mais rápido. Então, com isso, a gente trabalha os 12 temas como prioritários. Vamos trabalhar para aprovação do conto dos 12 temas, como nós temos conseguido, até esse momento, aprovar todas as MPs que estavam na pauta, inclusive reformulando MPs que foram feitas pelo governo anterior. Por exemplo, o presidente Lula sancionou no dia de ontem, está publicado hoje, um novo programa para combate ao abuso infantil, que foi uma reformulação de um MP do governo anterior, que nós aprimoramos esse MP, dando um conteúdo mais adequado a ela, mostrando mais uma vitória do governo. Sancionou outros projetos de lei que já foram MPs que foram votados, ou projetos de lei votados no mês de março, que foi o mês de conquista de direitos para as mulheres. Ontem, o ministro imposta exatamente que nesse público, ele acabou fazendo uma fala contrária do senhor, falando que a ideia não era essa, das MPs serem aprovadas, por lei complementar. O que seguiria aí com o rito? O que mudou de ontem? Nada mudou, eu acho que é muito importante, na sua própria pergunta também você se confundiu. Então, não tem lei complementar, não tem nada disso. O que ficou, a impressão que se passa é que o governo vai retirar MP para apresentar projeto de lei de urgência. O governo não vai fazer isso, o governo vai manter as MPs, porque elas, inclusive, têm conteúdos que já estão sendo efetuados. Uma parte delas, o próprio Congresso Nacional pode ter iniciativa de transformar em emendas nas MPs que já estão lá, então isso reduz a necessidade de instalar comissões mistas e outras o Congresso pode tramitar como PL de urgência e emergência, por exemplo. Tem algumas delas que não podem ser incorporadas na MP original. Então, o Congresso tramita isso como PL de urgência e emergência, de iniciativa do governo. Então, passou a ideia na pergunta de que o governo ia retirar MPs. O governo vai não só manter as MPs, como vai aprovar, trabalhar para aprovar o conteúdo das 12 MPs que estão lá. Os 12 temas são importantes, vamos trabalhar para aprovar todos eles, da melhor forma possível. Alguns deles a gente aprova mais rápido, transformando em emenda a MP que já está lá. Outros a gente aprova mais rápido, encaminhando com PL de urgência e emergência, que pode ser votado, inclusive, antes da tramitação da comissão mista e da medida provisória. Pelo que eu entendi, então, a única coisa que está combinada é que você tem, das 12 MPs, quatro já vão ser instaladas em comissão mista, podem ter, no máximo, sete comissões mistas. As que vão virar emendas e as que vão virar PLs com urgência ainda não estão decididas. Vai ser na negociação com a Câmara. É isso? O que está combinado e tem compromisso, tanto da Câmara quanto do Senado, é de aprovarmos o conteúdo das 12 medidas provisórias que estão lá. Algumas delas, nós vamos instalar comissões mistas. Já acordamos a instalação imediata de quatro comissões mistas, exatamente porque são MPs que vencem até o final de junho, e que têm o interesse de parlamentares, senadores, de debater esse tema. Então, quando você cria a comissão mista, você amplia a possibilidade de debate, mais parlamentares participam desse debate. E, nessa tramitação, algumas MPs, como o Comitê do PPI, como a extinção da FUNASA, podem ser transformadas em emendas às MPs, por exemplo, à MP de criação de órgãos. Tanto a que estabelece a transferência do COAF, do Banco Central para o Ministério da Fazenda, a extinção da FUNASA, enquanto a criação dos comitês do PPI, isso aí pode ser emendas à medida provisória de criação de órgãos. A MP que cria o auxílio gás pode ser uma emenda à medida provisória do Bolsa Família. Então, nós já acertamos a instalação imediata, no começo da próxima semana, de quatro comissões mistas das MPs que vencem até o mês de junho. Nós temos ainda tanto a medida provisória do Programa de Acquisição de Alimentos, quanto do Mais Médios, que só vence em agosto. Mas nós queremos instalar também essas comissões mistas ainda já no mês de abril, porque permite, inclusive, o maior debate para os congressistas. A MP do CARF também tem um interesse muito grande, tanto da Câmara quanto do Senado, em poder fazer esse debate. Por isso, também fechamos um acordo de instalar já na próxima semana. Então, na próxima semana, nós devemos ter a instalação da comissão mista, da MP de criação dos ministérios, da MP do CARF, do novo Bolsa Família e do novo Minha Casa Minha Vida. Ministro, já foram instalar os quatro. Então, já há acordo para quatro comissões mistas que existem? Não, há acordo. Há acordo para a instalação de comissões mistas, de tudo aquilo que significa novos programas do governo, ou reestruturação dos órgãos, porque os deputados querem debater. Você tem outras MPs, que são desonerações de impostos, inclusive uma já venceu a outra. Você tem MP que tem a ver com os impostos, que os próprios parlamentares falam o seguinte, isso aqui a gente pode tramitar mais rápido ainda, com pele de urgência, não é um tema que vai gerar tanto debate. Então, há acordo, primeiro, há acordo e compromisso de aprovarmos o conteúdo das 12 MPs. Há acordo e compromisso de tudo aquilo que significa novos programas do governo do presidente Lula, o interesse de instalar MPs exatamente para ampliar o debate, permitir que outros parlamentares possam debater. É aquilo que puder ser transformado como emenda a outra MP, nós faremos para tramitar mais rapidamente e permitir que os 12 conteúdos sejam discutidos e aprovados no calendário que nós fizemos. O interesse de combustível vai com pele, a exoneração dos combustíveis é pele de urgência? Provavelmente sim, porque ele não pode ser emendado a nenhuma outra MP, é um tema que tem um grande consenso de debate lá na casa, e a gente vai poder tramitar mais rapidamente com pele de urgência. Ele tem duas MPs que tratam desse tema dos combustíveis, uma já venceu a outra, inclusive, porque foi uma MP que alterou a primeira. Então, é um tema que rapidamente pode ser tratado, e é um tema que não gera tanto interesse de discussão por parte dos parlamentares, a gente vai poder acelerar isso. Não, imagina, tanto é que tem outras MPs, é um instrumento constitucional, o governo vai continuar utilizando tanto o instrumento de MP quanto o de pele de urgência e emergência. Por exemplo, o presidente Lula fez um grande ato aqui, no começo de março, encaminhou ao Congresso Nacional três projetos de lei em regime de urgência. Toda vez que nós pudermos encaminhar projetos de lei em regime de urgência, nós vamos optar por isso. Isso é uma tradição do presidente Lula, já nos governos anteriores, eu fui ministro das Relações Institucionais em outros momentos, exatamente porque isso tramita mais facilmente pelo Congresso, é mais fácil a sua tramitação. Além disso, o que eu ouvi, tanto de lideranças do Senado quanto de lideranças da Câmara, que em relação aos pontos encaminhados pela Câmara para o Senado sobre o rito das MPs, de que existe um acordo, eu acho que tem um ambiente muito positivo, por exemplo, para se fazer uma mudança constitucional que se estabeleça a prazo de funcionamento das comissões mistas. Isso foi muito bem recebido no Senado, apontado pela Câmara, que de fato é importante que as comissões mistas tenham um prazo para entregar seu relatório para ir para o plenário. Então, eu acho que já teve, inclusive, uma PEC que foi aprovada nesse sentido, não foi promulgada porque teve um problema na redação, então tem uma discussão. A próxima semana, certamente, senadores e deputados vão discutir como tramitar isso, ou aproveitando essa PEC que já foi aprovada, caso possa ser promulgada, ou trabalhando um texto comum, por exemplo, para trabalhar a questão do prazo. Há a questão da proporcionalidade e, nesse momento, não tem um acordo sobre isso. Eu acho que esse é um debate que vai continuar entre Câmara e Senado. Agora, nada disso, por aquilo que nós construímos, gera um obstáculo para a aprovação dos 12 conteúdos das 12 MPs do governo do presidente Lula, e, nesse momento, até o começo de agosto. Ainda não. Vai ter uma rotatividade entre Câmara e Senado, tanto na presidência quanto na relatoria. Devemos fechar ao longo da semana ou no começo da próxima semana. Essa semana, a Câmara dos Deputados está sem pauta, sem agenda, fez um grande esforço concentrado. Quero agradecer o esforço concentrado que a Câmara dos Deputados fez na semana passada, impor um conjunto de medidas provisórias do governo anterior ainda. Vai para o Senado, um ambiente muito positivo no Senado. Conversei ontem com o presidente do Senado, um esforço concentrado dos senadores e senadoras, nessa semana, inclusive de forma híbrida, para poder aprovar o conjunto de MPs que estão na pauta do Senado. Acho que nós vamos ter uma tramitação desses MPs no Senado também. O que faz, passada a Semana Santa, que a gente possa se dedicar a duas questões centrais. A aprovação dos 12 conteúdos das MPs do governo do presidente Lula até o final de junho e a aprovação do novo marco fiscal. Ainda não tem uma definição, o que nós temos conversado com o presidente da Câmara, e ele tem sinalizado nesse sentido também, junto aos líderes, tanto da base da oposição, que seja alguém que tenha boa capacidade de diálogo, exatamente porque o novo marco fiscal não tem um carimbo de governo ou um carimbo de oposição. Então, acredito que possa ter um relator que expresse exatamente isso, alguém que sinalize claramente que o novo marco fiscal vai ser debatido de forma muito tranquila, com muito diálogo entre os 17 partidos que já compõem o governo de alguma forma, como os partidos que se declaram de oposição, mas tem sinalizado muita disposição em discutir e votar o mais rápido possível o novo marco fiscal. O presidente da Câmara, ele anunciou que chegando o texto, aprovaria em 15 dias. Eu não trabalho necessariamente com 15 dias, talvez tenha sido uma força de expressão. O marco fiscal é muito importante que seja aprovado o mais rápido possível, por dois motivos. Primeiro, pela sinalização de previsibilidade, de planejamento e da combinação perfeita, que significa Lula e Haddad, da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Aprovarmos, só o fato de termos apresentado, já criou um ambiente muito positivo, está sendo muito bem recebido o novo marco fiscal, e ao aprovarmos, tanto na Câmara como no Senado, pode ser uma sinalização muito positiva para quem quer investir no país. O presidente Lula vai ter uma agenda internacional bastante intensa, continuar sua agenda internacional intensa, está indo para a China, vai para Portugal e Espanha, vai para o Japão, ou seja, tem uma agenda intensa em Portugal, em Portugal vai encontrar também parceiros espanhóis, vai para o Japão na reunião do G7. Então, toda essa ação internacional de que o Brasil volta para o que eu chamo da Copa do Mundo da política internacional, da política externa, muito intensa, aprovarmos o marco fiscal, reforça esse ambiente seguro de investimentos no país. Além disso, nós temos um calendário, que é o calendário que está relacionado à lei de diretrizes orçamentárias e o envio do novo orçamento. O marco fiscal, ele influencia, tanto na lei de diretrizes orçamentárias, mas principalmente qual vai ser a peça orçamentária a ser encaminhada. Nós temos o prazo de encaminhar a peça orçamentária, o prazo regular, que o governo encaminha em agosto, no segundo semestre, nós vamos trabalhar para que ele seja aprovado até o momento do envio do orçamento. A gente tem só uma dúvida bem concreta. Se não há acordo ainda sobre a composição dessas comissões mistas, elas correm o risco de serem instaladas e ficarem paradas? Não. Esse risco não ocorre. O acordo é colocá-las para funcionar na próxima semana, tramitar o mais rápido possível, debate intenso, para que a gente possa fazer o mesmo esforço concentrado que a Câmara fez na semana passada de votar várias medidas provisórias e que o Senado está fazendo essa semana para concluir a votação das medidas provisórias, esse mesmo espírito vai ter na instalação das comissões mistas a partir da próxima semana. O ministério da Fazenda está detalhando o texto, a partir inclusive de impressões nas conversas que fez, na apresentação que fez, tanto para a Câmara quanto para o Senado. O conteúdo está ali. Agora está o detalhamento final. É muito importante que tenha o detalhamento desse texto. Os próprios parlamentares têm a expectativa em relação ao texto. acredito que na próxima semana a gente já tem o texto encaminhado para o Congresso para que a gente possa tramitar no Congresso Nacional. Eu só quero aproveitar aqui esse momento para... porque já me perguntaram sobre isso. Nessa semana no Senado está tramitando duas medidas provisórias, que são do governo anterior, que na Câmara dos Deputados teve alteração, e eu quero deixar muito explícita a posição do governo. O governo não tem compromisso de sanção com qualquer alteração que o Congresso Nacional faça, que significa agressão ao meio ambiente, seja a Mata Atlântica ou seja qualquer outro ecossistema no nosso país. O governo não tem qualquer compromisso de sanção. orientamos isso também ao Senado, aos nossos líderes do Senado. Vamos trabalhar para que agressões ao meio ambiente sejam aprovadas no Senado Federal. O governo não tem qualquer tipo de compromisso de sanção com agressões ao meio ambiente. Para o governo do presidente Lula, o meio ambiente é um ativo, não um obstáculo para o desenvolvimento. Então nós não temos qualquer compromisso de sanção, qualquer texto que vem e que significa uma agressão ao meio ambiente, em especial uma agressão à Mata Atlântica, que inclusive foi o presidente Lula, no seu governo anterior, que aprovou uma lei tão importante de preservação e proteção à Mata Atlântica. Você está falando com a MP? Das MPs, é a 1150, 1151. Mas o governo votou junto. Não, não, o governo deixou muito explícito, o governo deixou muito explícito, o líder do governo deixou muito explícito, o próprio relator admitiu isso, deixou muito explícito, por conta da tramitação que estava na Câmara, que não existe qualquer compromisso de sanção, qualquer agressão ao meio ambiente. Vamos trabalhar no Senado, junto com os ministérios do meio ambiente, quem coordena a posição do governo em relação ao mérito, para que qualquer agressão ao meio ambiente identificada no texto possa ser retirada, senão vamos reafirmar que não existe qualquer compromisso de sanção por parte do governo a qualquer agressão que tenha no meio ambiente. Só um amigo, né, em relação ao meio ambiente das MPs, as que foram transformadas em pé de urgência, o governo vai ter que reenviar nesse formato? O governo, a decisão nossa é de envio do pé de urgência, porque inclusive ele tramita de forma diferente do Congresso Nacional, inclusive trancando a pauta como as MPs trancam a pauta. Então isso também já foi discutido e acordado com a Câmara e com o Senado, que nós temos interesse naquilo que não possa virar emenda às medidas provisórias que já estão lá, que vão tramitar na comissão mista, que a gente vai enviar ao pé de urgência, porque ele ajuda a trancar a pauta e tramita mais rapidamente no próprio Congresso. Teria uma opção, que era a própria Câmara ou o Senado transformar esses conteúdos em projetos de lei de tramitação de urgência. Algumas delas não podem ser iniciativa do Congresso, então tem que ser iniciativa do governo. Por isso, a nossa decisão é essa, transformar em pé de urgência aquilo que for necessário, que não possa ser incorporado como emenda às medidas provisórias para poder tramitar mais rápido e voltar mais rápido. A gente come só feijão puro, 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 fe Pra eu saber que você tá curtindo e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Thalita Cabral, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política.